Olá, sou Thaynada Rosa Silva, residente de Saúde do Trabalhador pela Fundação Oswaldo Cruz. Hoje apresento a pesquisa realizada em conjunto com minha orientadora, a Líndia Zambuja, sobre a temática Olharem sobre a Indústria 4.0 Desafios para o Ergonomista. Pelo pressuposto teórico proveniente do campo da saúde do trabalhador com enfoque na ergonomia da atividade, paradigma da formação para a transformação do trabalho e do movimento operário italiano, buscamos associar os conhecimentos provenientes dos campos da engenharia, meio ambiente e ecologia, economia, campo jurídico e ainda os estudos sociais de forma a ampliar a visão sobre o tema da indústria 4.0 e assim vislumbrar, de acordo com os diversos campos de estudo, quais seriam os possíveis impactos das transformações tecnológicas para o mundo do trabalho, especificamente para o trabalhador. Partimos da premissa de que o estudo sobre diversas áreas de atuação pode apresentar óticas variadas sobre a Indústria 4.0 e assim trazer ao ergonomista uma visão ampliada sobre os desafios que se podem apresentar ao campo da saúde do trabalhador. Buscamos com o levantamento bibliográfico, manutenção do olhar ampliado, visão do melhor reconhecimento sobre a área de atuação e melhor fundamentação para as práticas. O conceito da Indústria 4.0 surgiu na Alemanha em 2011 e se expõe de diversas áreas do conhecimento. No que diz respeito à engenharia, temos novas formas de produção, principalmente no que tange à interconectividade. Contradições se apresentam sobre o campo da ecologia, ao mesmo tempo que o desenvolvimento sustentável acende com a ideia de que é possível a criação de mais valor com a menor utilização de recursos naturais. As questões relacionadas à degradação proveniente dos dejetos produzidos pelo sistema de consumo trazem imensos desafios. No campo da economia, a utilização das novas tecnologias nos serviços públicos poderá servir para o lançamento de políticas de desenvolvimento e intensificação tecnológica dos investimentos sociais. Há uma transição caracterizada pelo desenvolvimento de empregos tradicionais e a criação de novas. O sistema jurídico se uniu à tecnologia, dando origem à advocacia 4.0, onde a inteligência artificial é utilizada nos tribunais com o objetivo de aumentar a velocidade na averiguação do processo e com mudanças na lei que garantem a privacidade de dados de usuários em relação a empresas. As tecnologias que uma nova e complexa organização do trabalho trazendo a necessidade da elaboração de políticas públicas que possibilitem a rápida adequação aos novos desafios. A desigualdade social e a escassez de emprego são exemplos desses desafios. Há uma demanda maior de qualificação profissional, com redefinição do perfil trabalhador, que é exigido adquirir novas competências e habilidades. Os olhares apresentados demonstram os grandes desafios a serem enfrentados com o rápido avanço tecnológico, sendo cada vez mais inseridos nos processos produtivos, tendo em contrapartida a associação com a grande desigualdade social histórica, levando à necessidade de ajuste do trabalhador ao sistema e que nem sempre levará em consideração as questões de saúde. Os diversos olhares elucidam e ampliam a prática do ergonomista, buscando antever os possíveis desafios a serem enfrentados. Ressaltamos a grande importância de agir com criatividade em prol de construir soluções, sem perder de vista as construções coletivas fundamentais. Para Heráclito, tudo existe em constante mudança. O olhar ampliado nos permite observar que, apesar de grandes velocidades com a qual se constitui a indústria 4.0 no âmbito acadêmico, observa que muitos estudos ainda se fazem necessários nos diversos campos, de forma como sejam geradas contribuições à construção coletiva dos processos de transformação do trabalho. Entre as questões que se ressaltam com o estudo, pontuamos como aproximar e integrar as áreas da saúde do trabalhador e da tecnologia de forma que possam trabalhar juntos em prol dos avanços tecnológicos e da manutenção da saúde do trabalhador. E ainda, como lidar com as desigualdades sociais de forma a não excluir uma grande parcela da população dos recursos do século XXI. Questões de uma suma importância que demandam respostas urgentes. Em meu nome, Idjalin de Azambuja, obrigado.